Olá, tudo certo com você? Espero que seja tudo em ordem, porém, neste vídeo eu vou falar sobre a Via Varejo e hoje com o presente do pessoal da Levante para vocês, recomendação e análise e relatório sobre a Via Varejo pós segundo TRI de 2020, ou seja, já computado o resultado do segundo TRI, você que quer complementar esse vídeo com o Valuation, com análise fundamentalista, link está na descrição do vídeo para esse relatório. Essa semana, sem nada especial, a Via Varejo descendo de escadinha, assim como foi a vários ativos, o índice sofreu um pouquinho mais, puxado por algumas Blue Chips, mas a Via Varejo meio que está na lateral barra queda, sem trazer grandes emoções somente para quem, de repente, comprou acima dos 20, sofrendo um pouquinho mais. Vou trazer o relatório, vou trazer também o resultado do segundo TRI, olhando graficamente o que isso representa há um, dois, três anos atrás, e a gente termina com análise técnica. Se lhe interessa saber sobre a Via Varejo, agora no curto prazo, fica até o final. Muito bem, senhores e senhoras, esse então é o relatório exclusivo para vocês, free, totalmente grátis, que o pessoal da Levante produziu. A equipe da Levante preparou um relatório exclusivo sobre uma das maiores varejistas do Brasil, Via Varejo. Bom resultado ou exagero do mercado? Então, polêmicas aqui, deixem nos comentários o que vocês acham. O relatório não é extenso, pega no calo de algumas questões, mas também não é pessimista, está certo? Muito pelo contrário, trata também do setor que está crescendo bastante, quer saber o que está rolando dentro do relatório, manda bala lá e pede no seu e-mail, é grátis. Legal, fora isso, vamos o Brunão aqui cornetar um pouco com a Via Varejo, não tenho nada a cornetar, só trazer fatos para vocês aqui. Então, ela sim, superavitária, ótimo, tem que estar otimista mesmo. Vamos dizer assim que 2020, por mais que esteja sendo um ano terrível em vários aspectos, ele acelerou diversos outros e uma dessas acelerações, eu acho que foi essa migração, ou essa primeira experiência de muitas pessoas com comércio online, não só como consumidor, mas também como produtor, como vendedor, como em diversas outras maneiras. O universo online, ele vai muito além da compra e venda, do consumo e da produção, então envolve marketing, envolve publicidade, envolve barateia, vários custos, coloca no mapa várias pessoas e isso pode fazer, da Via Varejo, mais um marketplace aqui no Brasil. Eu, Bruno Mazzoni, olhando para os Estados Unidos, olhando para a China, a gente, todo mundo vai falar a mesma coisa, tem duas Amazons nos Estados Unidos, tem duas não sei o que, não sei aonde, Alibaba, enfim, não, não tem. Mas o fato é que o mercado está comprando a ideia e a ação, a empresa tem dois trimestres aí respirando. Mercado crescendo, online, Brasil hoje é commodities e e-commerce e tech, é assim que está funcionando, nos Estados Unidos já é muito mais tech do que commodities, porque eles são importadores e não exportadores, a gente ainda importa. Então você quer se proteger aí da inflação dos alimentos, por exemplo, manda bala, a gente tem diversas ações aí para estar se protegendo desse tipo de inflação. No caso do comércio eletrônico também, porque as empresas, as ações estão crescendo muito, não só aqui no Brasil, aí sim é um fenômeno global. As tech, FANGs da vida aí e a Via Varejo, assim como as empresas de e-commerce no Brasil, são, entre aspas, consideradas também tech. Não são ali varejo, não são ali e-commerce, é tech também. Nos Estados Unidos é mais fechado ali no Vale do Silício, aqui não, se tiver no online já é considerado tech e a Via Varejo vai muito bem. Então ela aumenta o seu lucro de um tri para o outro, 65 aqui a gente chega em patamares de 2018, então primeiro tri de 2018, o que traz para a gente sim, essa consciência de recuperação. Se 2019 foi um ano muito ruim para a empresa, 2018 ela estava aqui respirando, estava naquela lateralização, coisa que a Magalu ficou por um bom tempo também, então é uma característica, pode ser até do setor, mas não é um resultado recorde para ela. O melhor resultado aqui dos últimos três anos, vamos colocar assim, foi o primeiro tri de 2017. Então o resultado aí da, vamos colocar aí da Black Friday de 2016. Então foi esse aqui, um belo resultado e aí depois eu vou ter só no primeiro tri de 2015 outro bom resultado. Então a gente caminha para lá, sempre de olho no RI, sempre de olho em notícias, porque a Via Varejo é sim uma ação, uma empresa que está aí sempre nos noticiários. Se está no noticiário, ela também sempre pontua, para quem me acompanha no Café com Traders, sempre pontua nas ações mais negociadas do dia, então vocês podem ver aqui, por exemplo, de sexta-feira, Oi ficou em primeiro lugar, Via Varejo em segundo, Cogna em terceiro, JBS em quarto. Então é sempre legal quando há muito interesse, a ação tende a ter performance, tende a ter melhor, performance não, tende a ter volatilidade. Performance depende de que ponta você está. E a performance está vindo da ponta compradora, você que está com ela de agosto para agosto, agosto de 2019, agosto de 2020, está rindo à toa, já fez a sua viagem de férias, já pagou pela sua viagem. Foi uma recuperação em V, no caso da Via Varejo, como vocês podem ver aqui, recuperação em V e já está em topo histórico. Bacana, essas são as partes legais. Agora, a parte que não é tão bacana é a paciência que você tem que ter às vezes. E eu acho que a Via Varejo deve perder um pouquinho do seu, vamos dizer assim, do seu, da sua pujança compradora, principalmente nesse mês de agosto, como eu já tinha mais ou menos projetado, não só para a Via Varejo, mas como a bolsa em geral, mas a Via Varejo completou, semana passada, exatamente um mês de pregão, um mês de oscilação, aqui são quatro semaninhas, quatro candles no semanal de lateralização. Então, de fato, desde o finalzinho de julho até a primeira quinzena de agosto, hoje é dia 15, lateral. Maravilha, não tem problema, está lateralizando ao invés de dar uma chacoalhada igual foi aqui, dar uma chacoalhada igual foi aqui. Então, me parece que a Via Varejo vai ficar lateral até a gente ver aqui alguns indicadores técnicos podem nos ajudar. O primeiro indicador já foi, que é o release, está ali dentro de uma expectativa, tem pontos fortes e pontos fracos, o relatório vai auxiliar vocês nisso, mas aqui no gráfico o que eu aguardo é o seguinte, você que é position trader, aqui é o gráfico semanal, OBV é o primeiro indicador que eu vou apresentar para vocês, já apresentei aqui no canal, então sim, ele tem uma região que é extremamente forte de suporte, está aqui, essa região está marcadinha para mim, então foi resistência, 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 rompeu, fez top histórico aqui e depois o suporte que veio nessa faixa aqui de preço, também aconteceu na mesma linha do outro fundo. Então, OBV para mim é o indicador mais bacana, vamos dizer assim, para seguir tendência em relação à Via Varejo. Show de bola até aí. O segundo ponto, e deveria ser o primeiro na verdade, é que não há divergência. Então, OBV está subindo, preço também está subindo. Aqui está o topo, histórico pré-crise e aqui está o topo, pós e estão numa crescente, ótimo. Então, não há, pelo menos na minha parte técnica aqui, divergência ou qualquer sinal de reversão de tendência, tampouco lateralização. Eu acho que nós temos um grande suporte aqui que vai ser testado nessa semana, ou seja, o preço deve continuar frio, não esperem aí uma super alta nessa semana, alta que vai além dos 22, que é a máxima. E nós temos topos ascendentes no preço e topos ascendentes no indicador. Show de bola, quando a gente pesquisa um pouquinho mais aqui, dá um pulinho lá no BTC para dar uma olhada como é que está a VVAR, ela tem ali 2,75%, 2,70%, então não é uma ação carregadíssima como a Cogna, não é uma ação carregadíssima como a IRB, é diferente, ela está bem mais leve e é uma ação que tem se capitalizado, uma empresa que tem se capitalizado recentemente e, sinceramente, para esse setor, o pior já passou. O pior não tendo em consideração 2020, mas o pior em termos de timing de mercado. Segundo semestre, quanto mais se aproxima de novembro e dezembro, varejo é o melhor momento. Então, é o melhor momento para se apostar em resultados otimistas e o pior para se fazer swing trade apostando contra a tendência vendido nesse caso. Então, não há, para mim, primeiro, sinais de reversão, tampouco de lateralização, indicador e preço. E não há um timing que fale assim, putz, maravilha, o timing seria mês passado, especulando um resultado ruim e agora, nesse segundo semestre, pegando o breu, digamos assim, setembro, outubro, já começam os preparativos para o mês de maior consumo, ou para os dois meses de maior consumo, que geralmente são novembro e dezembro. Bom, feito isso, galera, eu passo para vocês agora, de novo, os pontos continuam os mesmos, prestando conta, como eu falei, então, todos os pontinhos aqui são suportes, o único alvo que eu tenho atual é 24,48. Caso a gente invada aqui a região do follow-on, o 18,26 será resistência no curtíssimo prazo, mas não vejo muito problema ali. Agora, o que eu vou passar para vocês é na parte de curto prazo, o swing trader, não o position trader. Esse cara também tem sinais interessantíssimos. Primeiro, LTA se aproximando do preço, então, nossa LTA Mandrake, ela, cada vez que o preço não anda, ela se aproxima mais, tá? Ponto 2, média, 72 de 200. Então, vejam o que eu aguardo para novembro, dezembro, é algo parecido com isso aqui, ó, algo parecido com isso aqui, tá? Preço vindo de cima para baixo, relação à média, sentindo suporte. Isso deve acontecer muito em breve, caso o preço continue a lateralizar, tá? Bom, resumão da ópera, então, galera, não espero, pelo menos para essa semana, já um mergulho total nos 24,48, que é meu alvo, por enquanto, final para 2020, tá? Eu acho muito mais que vai ficar tendo movimentos erráticos, o que é ótimo para você que opera Fibonacci, figuras M harmônicos aqui, tendem a aparecer com mais frequência, tá? Até que o mercado esteja, vamos dizer assim, com combustível suficiente para utilizar um movimento desse aqui, ó, para repetir um movimento desse aqui, ó. Médias no preço, lateralizando, e aí a gente fica namorando o volume, sempre, sempre que tiver um volumão, tá? Nessas faixas de preço aqui, para mim, vai indicar mais uma peranada para cima, tá? Mais uma peranada para cima, a última que a Via Varejo deu foi essa aqui, ó. Percorreu, 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 e aí fez um pseudo pullback, chegamos ao topo. Esse cara aqui, a partir do fundo atual, 26,48, se cair um pouquinho, a gente vai reprojetando, o mesmo serve para esse aqui. Está toda uma peranada de alta, tá certo? De novo, e agora está para cá. Então, não vejo a tendência violada, só espero paciência, né? Agosto é assim mesmo, eu sei que maio foi um mês diferente, era para ser venda, maio, simplesmente tivemos aí uma semana de venda, uma semana e meia de venda em maio, isso aqui foi maio, tá? Agosto é que está realmente mais chatinho, tá? Então, paciência, eu acho que vai ter mais uma pernada para cima aí no caso da Via Varejo. Grande abraço, galera, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês, e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir, e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas, e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, e você vai encontrar aqui, primeiro, ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e ebook, para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.